Eu sou a Maria, mãe do Alan, hoje o Alan está com 18 anos, ele teve meningite com 15 dias de nascido e hoje ele tem sequelas dela, da meningite, né? Ele tem um atraso congênito, mas o intelectual dele é praticamente normal e ele tem dificuldade na visão, audição, coordenação motora e segue um tratamento, o tratamento dele é para o resto da vida dele com o Neuro, né? Especialista e essa, esse é o Alan Eu conheci o Agua Santa também de um ex-vizinho meu, que era o vizinho da minha outra casa ele era o dancedor do Agua Santa, ele falava do Agua Santa pra mim aí eu fui conhecendo ele melhor, o Agua Santa e foi assim, o jogo que eu mais curti foi da série A2 de 2017 quando o Agua Santa ganhou aqui de 4 a 0 com o Rio Preto, foi muito bom a entrevista eu gostei porque eu gosto quando tem a torcida cantando, tem bateria, de ficar lá, me incentivando o time eu gosto, muito poder também sim, eu fico perto da torcida aquática quem me apresentou o Agua Santa foi o Alan por amar o meu filho, eu comecei uma paixão por futebol aí porque até então é uma coisa que realmente eu não curtia de forma nenhuma aí a paixão do Alan é futebol, ele se apaixonou pelo Agua Santa e eu no automático fui no embalo do Alan hoje eu acompanho ele em todos os jogos que eu posso vir com ele mas essa paixão maior nasceu dele desde quando eu conheci o Agua Santa, eu fui no primeiro jogo depois que ele subiu na verdade na quarta rodada então é muito bom isso pra mim, o Agua Santa é um time importante é muito bom Qual que é o seu maior sonho de ver o Agua Santa chegar em algum lugar, disputar um campeonato? Onde você queria ver o Agua Santa? Meu maior sonho mesmo do Agua Santa é eu entrar em campo com jogadores O seu sonho então é entrar em campo com jogadores? É, eu não tirei Certo Entendeu a pergunta Não, não tem problema Quer repetir? Ó, esse sonho seu, o primeiro que você falou, os dois aí, a gente vai realizar, tá bom? Tá bom No jogo contra o Corinthians, a gente vai armar isso aí pra você entrar em campo Tá bom A gente vai armar isso aí Você vai ficar feliz de entrar em campo com os jogadores? Vou, vou ficar muito feliz Agora a pergunta é a seguinte Onde você gostaria de ver o Agua Santa? Disputando Libertadores? Jogando o campeonato brasileiro? Bom, um bom começo pra mim, seria tão bom ver o Agua Santa jogando a Série D Ganhar a Copa Paulista pra Série D Seria muito importante, uma primeira competição internacional Assim, hoje tá mais fácil pra mim Hoje ele já é um rapaz de 18 anos, ele tem uma certa independência em casa Então eu consigo ir trabalhar e ficar sossegada Saber que ele vai conseguir se cuidar enquanto eu volto pra casa Então hoje não é nem tão, assim, difícil que nem era antes Antes eu tinha uma dificuldade muito maior com ela Ele não conseguia escantar uma comida no micro-ondas Então eu ia trabalhar muito perturbada Era muito difícil Muitas vezes eu tinha que sair do serviço E vir pra casa pra prestar algum socorro Porque ele tinha umas crises Então era bem perturbado nesse tempo Hoje a minha dificuldade com ela é muito pequena, assim Em relação à deficiência dele Eu acho que todas as mães que têm filhos especiais Devem prestar atenção no que eles gostam de fazer E incentivar essas crianças, né? Essas pessoas especiais Porque é uma forma deles colocar pra fora todo o amor que eles têm E demonstrar isso Eu acho que é até uma questão social Pra eles mesmos, eles vão conseguir desenvolver mais Porque quando a gente vê o filho da gente feliz Que nem nada paga o sorriso do Alain Quando ela tá assistindo o jogo do Água Santa Pra mim é muito importante isso Então eu acho que as mães, os pais Devem levar seus filhos Trazer seus filhos aos jogos Participar junto Vibrar junto E pra essa criança desenvolver mais Que é esporte e cultura É uma cultura Então você vai estar fazendo um bem enorme pro seu filho Trazendo ele nos jogos Fazer com que ele demonstre Todo esse amor pelo time O importante é que a criança Esteja ali participando, se desenvolvendo E outro, ele também tem Não só o jogo em si também, né? Mas tem outras pessoas em volta, né? Que a gente acaba conversando Trocando uma ideia Um palpite Um grito, né? E isso faz muito bem pra eles Então o Alain, ele... Assim, eu acho muito especial Porque quando o Alain abraça uma causa É porque ele realmente ama muito Quando ele abraçou o Água É porque ele realmente tem um carinho muito forte Eu não consigo explicar direito pra você Esse sentimento Porque ele é 100% verdadeiro Se ele falar Eu amo o Água Santa Eu amo esse clube É porque é verdade E faz bem pra ele Esse amor que ele tem pelo Água Santa É uma coisa que floresce ele Faz bem pra alma dele Ele fica feliz quando ele vê o jogo Quando ele vê qualquer símbolo da Água Santa É só do Água Quando ele passa em alguma fachada Um carro que tem um adesivo Isso deixa ele muito sensível, né? Muito cheio de amor Então, é isso O Alain, ele junta a pureza dele Com o amor que ele tem pelo Água Santa Acho que é por isso que torna ele Um torcedor especial Porque o amor dele é 100% verdadeiro E aí Então, o que você vê faz Minha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto